Fala galera, beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, Biologia, primeira série, trazendo um assunto para vocês sobre a questão das organelas celulares. Objetivos, conhecer as estruturas responsáveis pela sustentação e também pelos movimentos celulares. Então aqui a gente já entende que a célula também se movimenta, ela não é algo parado. Muito bem, compreender a relação entre essas estruturas para a manutenção do chamado metabolismo celular, aquilo que a gente vai chamar de funcionamento da célula de um modo geral. Muito bem, eu sei que você sabe. Observando as células abaixo, quais são as características que são exclusivas das chamadas células eucariontes? Então aqui eu tenho uma célula chamada eucarionte ou eucariota, as duas maneiras estão corretas de você falar, e temos a célula procariota ou procarionte. Então basicamente, quais são as características que são exclusivas da eucarionte? Eu sabia que você sabia. As células eucariontes possuem a chamada carioteca, também conhecida como a membrana nuclear, que também é composta, e também, né, essa célula chamada eucarionte, ela é composta por organelas citoplasmáticas dotadas de membrana, que são as chamadas organelas membranosas. Então, duas coisas, membrana nuclear e organelas membranosas. Muito bem, vamos adiante lá, pessoal. Essa imagem rodou muito na internet, né, muitas pessoas supunham o que que era, o que que seria, logicamente é uma imagem computadorizada, né, mas ela representa o quê? O que será essa imagem? O que que ela tem a ver com as organelas? É realmente uma miosina? A miosina seria, assim, uma substância, uma estrutura proteica, né, responsável pela questão muscular ali, carregando uma endorfina, que seria um hormônio, tá? Você está olhando para a felicidade? Vamos descobrir juntos, então daqui a pouquinho a gente já vai entender o que que é isso. Muito bem. Uma reportagem muito bacana da Galileu Cientistas cria uma célula artificial que produz energia própria, ou seja, ela seria algo artificial, mas com funções de uma célula natural. Isso é importantíssimo a nível de ciência. Então, os cientistas desenvolveram células e laboratórios capazes de produzir a sua própria energia química e sintetizar partes da sua própria composição, como uma célula normal, produção de energia e produção de proteínas internas fazendo a sua composição. Isso pode ser vital para uma série de outras pesquisas, né, como por exemplo, produção de órgãos artificiais importantíssimos a nível de saúde, né, e outros tecidos corporais que ajudam no combate a doenças. Muito bem. Essas células artificiais, elas imitaram as células reais, fabricando RNA mensageiro, que é algo essencial ali para a questão da produção de proteínas, né, vindo do DNA. O RNA mensageiro traz informações e vai para o citoplasma, nas organelas chamadas ribossomos, produzir as proteínas e também uma outra coisa, a realização de fotossíntese que foi observada ali. Você consegue acessar essa reportagem através do QR Code que está ali na tela. Muito bem, gente. A questão do citoplasma, o que que é o citoplasma? Citoplasma. A gente ouve lá no ensino fundamental que a célula é composta de membrana, citoplasma e núcleo, embora nem todas as células possuem núcleo, como nós vimos ali na questão das procariontes. Muito bem. Mas existe o citoplasma. Vamos entender o que é citoplasma, né? Ele é formado por duas coisas. O conjunto de duas coisas vão formar o citoplasma. Uma delas é o citosol, que é o meio líquido, do meio gelatinoso em que estão imersas as chamadas organelas. Então, o citoplasma é formado pelo citosol mais as organelas. Então, entendendo bem, citoplasma é diferente de citosol, principalmente nesse sentido, porque o citoplasma basicamente envolve o citosol mais as diversas organelas mergulhadas na célula. Daí, cada célula tem as suas especificidades. A célula animal, a célula vegetal, a célula bacteriana, enfim, cada célula tem a sua especificidade. Então, vamos entender algumas organelas citoplasmáticas. Começando pelo que a gente chama de citosqueleto, tá? Eles são responsáveis pela sustentação da célula, armação celular, vamos dizer assim, tá? Ele arma a célula como se fosse um esqueleto mesmo, né? E também por movimentos celulares, como cílios, flagelos e tudo mais. Dois, responsáveis por, no caso, o complexo golgênse, uma segunda estrutura, né? Responsáveis por síntese, armazenamento e transporte de macromoléculas por dentro da célula, também exportação disso, no caso. E três, a mitocôndria. Ela faz parte do metabolismo energético da célula. A gente vai entender depois o que é um metabolismo energético. Muito bem. As células procariotas não possuem citoesqueleto. Nas primeiras células eucariotas, como das amebas, o citoesqueleto facilita a movimentação dessas células na captura e injeção de outras células. Então, é a chamada fagocitose, que a célula se molda, né? Vamos pensar aí numa célula de defesa do organismo, né? Ela se molda para englobar aquele agente invasor. As amebas também, é um grupo do protista, ela também faz esse trabalho para englobar as substâncias que ela vai ingerir. Mas vamos para uma primeira atividade, para um primeiro exercício. Vamos ver se você sabe responder. Em uma indústria, por exemplo, as etapas de produção são executadas em diferentes setores. Em cada um deles, há funcionários especializados em realizar funções e isso não interfere no andamento dos demais setores. Cada um desenvolvendo sua função, vamos entender assim. No entanto, todos têm o mesmo objetivo, transformar a matéria-prima em um produto final. Estamos fazendo uma analogia com a célula. Nas células, isso também não é diferente. Elas têm estruturas que trabalham de forma coordenada e integrada entre si. Portanto, é possível afirmar que as partes das células são dependentes umas das outras? Justifique sua resposta registrando em seu caderno e compartilhe com seus colegas durante a aula. Vamos lá, gente. Eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos ver o que vocês fazem aí. Já voltamos. O que vocês fazem aí? 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 Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês acertaram ali. Você não precisa, veja, você não precisa escrever exatamente como eu coloquei a resposta ali, porém, ela tem que estar mais ou menos, mesmo com outras palavras, tendo o mesmo sentido. Então, sim, realmente é possível afirmar que as partes das células dependem realmente uma da outra, pois em uma célula o produto de uma determinada organela pode servir de matéria-prima para outra. Além disso, a produção de uma molécula pode exigir a participação de uma ou mais estruturas celulares. A produção de uma única molécula pode necessitar de duas, três organelas, e aí conforme o tipo celular. E também conforme o tipo de molécula. Vamos entender, então, gente, a questão do que seria o citoesqueleto. O citoesqueleto vai ter a função de dar o formato da célula, ele vai permitir o formato celular, ele vai permitir movimentos internos dentro da célula, ele vai permitir o movimento ameboide, que é essa de propagação, que a gente vai chamar de pseudópodes, que ela vai emitindo prolongamentos do próprio citoplasma para englobar alguma substância ou se movimentar. E também para a questão do transporte interno. E aí, lembra daquela imagem lá do comecinho que a gente tinha falado, né? Na verdade, tiveram muitas, teve muitas suposições sobre essa imagem, né? Que rolou na internet, nas redes sociais e tudo mais. Mas, na verdade, ela mostra uma cinesina, né? Que é uma estrutura proteica, puxando uma vesícula, né? Uma vesícula formada por uma célula dentro de algum composto dentro dessa vesícula, né? Ao longo de um filamento do citoesqueleto, do citoesqueleto que a gente está falando ali. Então, ela está andando, se deslocando por cima desse citoesqueleto, tá? Uma imagem que rodou bastante aí. Então, vamos falar as estruturas do citoesqueleto. O citoesqueleto é composto por microtúbulos, tá? Por centríolos, por cílios, flagelos, tá? Então, basicamente, aqui nós temos a representação disso que a gente está falando. Ele também é composto por microfilamentos. E nesses microfilamentos, a gente observa alguns exemplos ali que a gente pode dizer com relação a alguns movimentos celulares. Por exemplo, a ciclose. Nessa imagem, nós temos uma célula vegetal e os cloroplastos aqui, ó, fazendo esse movimento dentro da célula com a ajuda do citoesqueleto, tá? O movimento ameboide, que a gente falou agora há pouco, né? A célula se molda, se transforma, né? Para fazer o movimento e também englobar partículas. E o trabalho de contração e de extensão de células musculares também é um tipo de ação do citoesqueleto. Muito bem. Também existe nos citoesqueletos chamados filamentos intermediários, né? Cuja função é manutenção da estrutura celular, proteínas fibrosas, por exemplo, a queratina. Resumindo, então, tá? Nós temos aqueles, o citoesqueleto, naquilo que a gente vai chamar de estrutura estável, né? Que são os filamentos intermediários e aquelas estruturas que são as dinâmicas, por exemplo, os microtúbulos, os filamentos de actina e tudo mais. Muito bem. Vamos a uma segunda atividade, então? Ver se você consegue compreender, se você assimilou bem esse conteúdo. A ciclose à esquerda, que seria nesse caso aqui, são correntes citoplasmáticas capazes de deslocar organelas, como, por exemplo, mitocôndrias, vacúolos, digestivos e também os cloroplastos. E desse ladinho aqui, à direita, nós temos o chamado movimento ameboide. Então, foque nas duas imagens ali para você entender direitinho. O movimento ameboide é utilizado para o deslocamento celular, por exemplo, das amebas, tá? Como eu falei, também de algumas células específicas da imunidade que também fazem esse tipo de trabalho. Com base nos novos conhecimentos sobre movimentos celulares, mas explique como o movimento de cicloide e o movimento ameboide acontecem no interior celular. Registre em seu caderno e compartilhe com sua turma durante a aula. Então, aquela história. Eu dou um tempinho para vocês. Tenta fazer com as suas próprias palavras. Daqui a pouquinho a gente volta a ver o que você fez aí, se você acertou. Tenta fazer com as suas próprias palavras. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto